Copacabana Supermercados, empresa nascida em Araras, atende seus clientes com atenção desde 1985, trazendo variedades, novidades e muita economia. Nossas lojas são bem localizadas, com facilidade para estacionar, oferecendo pães quentinhos, bolos, diversos cortes de carne, frutas, verduras e legumes fresquinhos, além de amplo setor de mercearia de alimentos, bebidas, produtos de limpeza, utilidades domésticas e muito mais. E o melhor, aqui você economiza e possui muitas facilidades para pagar. Nossas lojas estão localizadas no Jardim Copacabana, Jardim Belvedere e Parque Dom Pedro. Esperamos sua visita. Venha economizar com a gente!